Olá, pessoal, hoje é o vídeo, mostrando a vocês a jantinha dessa terça-feira, arroz com vegetais, arroz brasileiro, tá, gente? Arroz orgânico brasileiro, com vegetais e alho porão, ok? Aqui eu fiz berinjela da hortinha, nossa berinjela da hortinha, ficou super sequinha, eu passei no ovo, depois no trigo, joguei ela dentro do saquinho, só colei lá e tudo, depois eu passei na água para não sujar o óleo, o óleo quase não fica sujo, porque tá mais sujo porque eu fui ter linguiça, né? Aqui eu fiz também cogumelos frescos, com cebola, pimentão e alho porão, e aqui saladinho básico, tem aquele pepino, ele tá quase acabando, aquele pepino que a gente tem no vizinho, cebola, tomate e alface, alface e manteiga, acabou essa alface, eu pensei que ia comprar mais, aqui eu fiz um omelete com o que sobrou do ovo ali, né, que eu empanei, uma berinjela, eu fiz um omeletezinho com a cebola, queijo cheddar e tal, e cebolinha da horta, tá, gente? E aqui é a linguiça feita, essa bolada, e aquele feijãozinho básico, orgânico, com a folhinha de louro. Então é isso, gente, essa foi a jeitinha dessa terça-feira, os vegetais, a berinjela empanada, gurgumelos frescos, com azeite, saladinha básica, omelete, cebola, a cebolada e o feijãozinho. Então se você gostou desse vídeo, gente, curte, compartilha com seus amigos, e se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, ok? Beijo, tchau, tchau!